Oi, bom dia a todos. Obrigado por assistir mais uma palestra da Astronomia ao Meio Dia. Antes de começar, vamos dar informações. Como todas as semanas, a gente vai passar uma lista de presença que desejam receber os e-mails com as informações do ciclo. Podem anotar com uma letra bem bonitinha, se isso é um e-mail. Se já recebem os e-mails, não precisam escrever. O palestrante de hoje é o Gabriel Rodrigues Santos. Ele é estudante de Engenharia em Produção aqui na Politécnica, aqui na USP. Ele é astrônomo amador e tem seis anos de experiência fazendo astrofotografia. Ele tem um site, que já vamos passar no link do YouTube, vai estar na descrição, onde ele tem mais de 200 imagens postadas. Ele se especializa em fotografar o céu profundo, especialmente nebulosas e galáxias. Ele já tem várias participações em eventos, como o Encontro Nacional de Astronomia e o Encontro Brasileiro de Astrofotografia, onde suas fotos já foram expostas e tem várias apresentações orais. Uma imagem dele foi selecionada pela NASA como uma fotografia do dia. Foi a fotografia do 26 de julho do ano passado, 2018. Todos os links para todos esses sites vão estar no site do Ciclo e na descrição do vídeo no YouTube. Muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço. Bom, boa tarde agora, já passou do meio-dia. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Queria primeiramente agradecer ao IAG, ao Astronomia ao Meio-Dia, pela oportunidade, especialmente aqui na figura do Hugo e da Thaís, com toda a organização. E estou aqui hoje porque queria conversar com vocês um pouquinho sobre uma introdução à astrofotografia, que é esse hobby que eu faço há seis anos. Vou começar um pouquinho com a perspectiva histórica. Vamos voltar um pouquinho na história para a gente ter uma breve recordação aí. Vou começar com a linha do tempo da astronomia. A astronomia acompanha o ser humano desde o começo da humanidade. O seu homem sempre olhou para os céus. Então, de agricultores a cientistas, o ser humano sempre olhou para as estrelas. Aqui eu destaco alguns marcos, alguns monumentos interessantes. Por exemplo, Stonehenge, na Inglaterra, cerca de 3 mil a.C., já monumentos ou representações que envolviam conceitos de astronomia da antiguidade. Aqui eu destaco também o papel dos gregos, aqui na figura do Eratóstenes como exemplo, que em mais ou menos 200 a.C., conseguiu calcular a circunferência da Terra com uma precisão de 5%. Isso, 200 anos antes de Cristo. Aqui, mais ou menos em 100 d.C., tivemos a adoção do sistema ptolomaico, o sistema geocêntrico, que perdurou por 1.500 anos na astronomia ocidental. E aqui eu chamo a atenção para o fato da astronomia ocidental. Essa linha do tempo, a partir daqui, é mais focada na astronomia do Ocidente. Mas não podemos esquecer que também houve desenvolvimento astronômico no Oriente, que é muito menos registrado e muito menos falado. Mas depois da Idade Média, com o Renascimento, a gente tem aqui figuras como Copérnico, com o sistema heliocêntrico, Galileu e Kepler, que começaram a formalizar tudo isso. Finalmente aí, a astronomia virou ciência. É de lá que a gente teve o desenvolvimento do método científico, tudo isso que a gente tem até hoje. Aqui, mais algumas figuras. O Newton, que foi o pai da mecânica, também teve a lei da gravitação universal, que depois foi modificada para grandes velocidades e para grandes gravidades por Einstein, já no século passado. Aqui também o astrônomo Edwin Hubble, que em 1930 foi quem realmente conseguiu provar que o universo estava em expansão. Em 1969, talvez alguns da que estão aqui na plateia lembrem, quando o homem pisou pela primeira vez a Lua. Realmente, nessa história da humanidade, a astronomia deu saltos gigantescos. Finalmente, em 1990, o lançamento do telescópio espacial Hubble. E, a partir de agora, temos descobertas de exoplanetas, planetas em outras estrelas. E é uma história em contínua expansão e que essa instituição faz parte desse processo científico também. Enquanto isso, o ser humano também sempre quis registrar os momentos, seja nas pinturas rupestres, depois com as pinturas, por exemplo, a óleo. E tivemos o desenvolvimento da fotografia. Aqui tem uma primeira fotografia que resistiu ao tempo de Niepce, de 1826, quando o ser humano começou a experimentar com pigmentos que eram capazes de serem sensíveis à luz. E aí conseguiam registrar as primeiras imagens. Depois da guerra, lançou o da guerreótipo, em mais ou menos 1840, que foi o que seria a máquina fotográfica da época. Mais ou menos nessa época, eu destaco aqui, nesse livro O Astronomo Prático, o doutor Thomas Dick fala, Não é improvável também que esta arte, ainda em sua infância, quando se aproximar à perfeição, pode nos permitir representar os sublimes objetos do céu. 1845. E realmente foi assim que aconteceu. Em 1840, tivemos a primeira foto de Draper da Lua. E somente 40 anos depois, a primeira foto de céu profundo. Aqui é uma foto da região central da nebulosa de Órion. Em 1880, e depois, em dois anos depois, o Andrew Commons tirou a mesma foto da mesma nebulosa, já com um desenvolvimento extenso. Nas placas fotográficas, nas tecnologias de gravação, ali nascia a astrofotografia. Aqui eu chamo a atenção para um pioneiro da astrofotografia também, o Barnard, que tem um desenvolvimento nas nebulosas escuras e nos grandes campos, que a maioria das descobertas que ele fez foi com métodos fotográficos. Aqui uma foto dele de 1905. Depois, em 1950, já na fotografia, para as pessoas comuns, para a fotografia diurna, tivemos o desenvolvimento do filme fotográfico. O filme 35mm, muitos aqui devem lembrar, foi o que popularizou realmente a fotografia entre os amadores. E aí a gente pode começar a falar de astrofotografia amadora, que foi quando realmente pessoas amadoras puderam ter acesso a esse tipo de tecnologia para gravação. Aí depois, já nos anos 80, com a evolução da microeletrônica, tivemos os sensores digitais, os chips, que revolucionaram mais uma vez isso, com muito mais sensibilidade, muito mais qualidade, e é o que a gente usa hoje. E aqui uma coisa atual, que esse ano, há pouco tempo, mês passado, a primeira foto de um buraco negro, que foi uma notícia bem divulgada pela mídia. E agora a gente chega na astrofotografia, finalmente. Ela é a junção entre a ciência-astronomia e a arte-fotografia. Está justamente entre esses dois mundos, e conversa com os dois. A primeira luz. A primeira luz é como a gente costuma chamar a primeira vez que a gente usa algum equipamento, algum telescópio, alguma coisa. No caso, essa aqui foi a minha primeira luz. Foto de 2012, com uma câmera compacta comum, um tripé desses de 20 centímetros, que você encontra na 25 de março. Uma coisa bem simples. Já conseguiu captar aqui a Via Láctea, o Cruzeiro do Sul. E eu gostei também de fazer as constelações desenhadas em cima das estrelas. E aqui eu coloco uma frase do, justamente, uma pessoa que está entre esse mundo da ciência e da arte, o Carl Sagan, em Cosmos, escreveu. Houve um tempo antes da televisão, antes do cinema, antes do rádio, antes dos livros. Em torno das brasas das fogueiras que se extinguíam, numa noite sem lua, olhávamos as estrelas. Até hoje, fazemos isso. Bom, fotografia é escrever com luz. Foto é luz. E como é que a gente pode entender a luz? Como espectro eletromagnético. Mas quando eu falo em astrofotografia amadora, eu estou falando dessa faixa aqui, bem pequena do espectro, que é a que a gente enxerga, que é o espectro visível. Quando eu estou falando de astrofotografia aqui, eu estou falando justamente de fotografar o que a gente enxergaria se a gente tivesse uma sensibilidade suficiente para fazê-lo. Embora seja possível conseguir detecções nas outras partes do espectro. Uma linha interessante aqui é a linha do H-alpha. A linha do H-alpha é uma linha importantíssima na astronomia e na astrofotografia ela aparece em fotos coloridas com esse tom avermelhado. Está aqui nos 656 nanômetros. É uma linha das nebulosas de emissão, a linha principal de emissão delas. E sai bastante nas fotos. Vocês vão ver mais eu falar sobre ela. Agora eu vou passar alguns conceitos básicos de fotografia antes da gente entrar realmente nas fotografias. O primeiro é o campo de visão. A combinação da ótica mais o sensor, ou seja, da sua lente ou telescópio mais a câmera que você estiver usando, gera um campo de visão angular no céu. Esse campo pode mudar dependendo do equipamento. Normalmente a gente tem uma câmera fixa e consegue trocar a ótica, trocar de telescópio ou de lente. Mas você também pode conseguir o mesmo campo com um equipamento diferente. Isso envolve diretamente na adequação de objeto e equipamento e no enquadramento. Por quê? Imagina que você tem um campo de visão grande. Quer dizer que você vê uma área grande do céu. Só que você quer fotografar um objeto que é minúsculo. Ele vai aparecer alguns pixels na foto. Então você tem que também ter essa noção. E dá para fazer astrofotografia em qualquer um desses universos, com campos menores e maiores. Aqui um exemplo de um campo bastante grande, 200 milímetros de distância focal. Aqui seria uma lente fotográfica comum. Aqui já seria um telescópio mais dedicado, com 600 milímetros, mas ainda um telescópio amador e bastante compacto e simples. Aqui seria um grande telescópio com 2 milímetros. Aí você teria um campo de visão mais fechado. É como se você estivesse dando um zoom na imagem. Outra coisa importante, o tempo de exposição. Na fotografia de dia, a gente normalmente fotografa com frações de segundo. Então, por exemplo, 1 sobre 5 mil, para a gente realmente congelar o movimento do pássaro. 1 sobre 500, alguns centésimos aí, é o que a gente normalmente usa para fotografar um pôr do sol em Goiás, ou aqui um também pôr do sol em Minas Gerais. De vez em quando a gente pode querer tempos maiores para alguns efeitos artísticos. Por exemplo, aqui, algum décimo de segundo, mais ou menos, que aí a água dá esse efeito de véu, realmente véu de noiva. É um efeito comum em fotografia. Para as fotografias, a luz dos objetos celestes é muito tênue. É tudo fraquinho, a gente mal enxerga. Então, a gente não vai usar tempos dessa ordem, de frações de segundo. A gente vai usar tempo de minutos, dezenas de minutos, ou até horas de exposição. Então, isso é uma diferença da fotografia para as fotografias. Outros conceitos que eu vou passar bem rapidamente, a razão focal. Nas lentes fotográficas, você consegue abrir e fechar o diafragma, que é mais ou menos que nem a nossa pupila, que consegue abrir e fechar para acostumar a luz. E o ISO? Não é o ISO de certificação de qualidade. O ISO está relacionado com... Vem da época do filme, quando você trocava de filme para trocar de ISO, ou trocar de ASA. Talvez alguns lembrem. Hoje em dia, no digital, isso, na verdade, é o ganho que você vai dar no sensor. E agora, eu vou fazer uma prévia sobre astronomia. O zoológico celeste. Os objetos e fenômenos das noites. Então, uma das possíveis divisões dos objetos celestes é essa aqui. Tem os objetos do sistema solar e do céu profundo. Sistema solar, a gente teria a Sol, a Lua e os planetas, principalmente. E do céu profundo, a gente tem as estrelas, aglomerados, nebulosas e galáxias. E cada um desses tipos de objetos tem técnicas específicas e equipamentos para serem capturados. Então, em fotografia do Sol, a gente tem filtros especiais. Na fotografia da Lua e dos planetas, temos a astrofotografia planetária, também chamada de astrofotografia de alta resolução. São objetos brilhantes, relativamente, mas incrivelmente pequenos, para a gente pegar detalhes. E a área que eu tenho mais experiência é essa terceira aqui, a astrofotografia de céu profundo. Que é justamente isso que eu falei, nebulosas e etc. Uma nota aqui, outros tipos de objetos, a gente tem objetos imprevisíveis, por exemplo, meteoros, chuvas de meteoros, que também dá para fazer fotos muito legais. E paisagens noturnas, que são fotos que a gente coloca em contraposição a um céu noturno, a um objeto de primeiro plano, com uma árvore e alguma paisagem bonita também. E a área que eu tenho mais experiência é essas fotografias de céu profundo, com alguma coisa de paisagens e objetos imprevisíveis. A Via Láctea, nossa casa no universo, essa galáxia espiral que nós estamos inseridos aqui é uma representação artística. E o nosso Sol e nosso sistema solar está aqui, a 26 mil anos-luz do centro, aproximadamente. E ela é um disco relativamente estreito. E quando a gente olha para o céu, a gente consegue ver uma faixa. É como se a gente estivesse de dentro da Via Láctea, como estamos, olhando para ela. E ela fica em volta do nosso céu noturno. Isso aqui é uma foto de uma survey fotográfica, em luz ótica, que pega a Via Láctea de todos os cantos da Terra. Para você ver esse tipo de céu, você nunca vai ver tudo isso de uma noite só. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. As nebulosas, como eu falei, a gente pode classificar nebulosas de emissão, que são essas que têm essa cor característica vermelha, por causa da emissão H-alpha. Remanescentes de supernova são nebulosas formadas quando alguma estrela massiva o suficiente acaba no seu fim da sua vida. São bastante bonitas também. Nebulosas escuras são grandes nuvens de gás e poeira, bastante densas, e que aparecem, não permitem que a luz de fundo passe, então parece que tem um buraco aqui no céu. Nebulosas de reflexão refletem a luz de algumas estrelas próximas, normalmente são azuis. Tem as nebulosas planetárias também, que também estão relacionadas ao fim do ciclo de vida de algumas estrelas, e além da Via Láctea, porque a nossa casa, a nossa galáxia, é só mais uma dentre as milhares de milhões que existem. Então eu não podia deixar de colocar essa foto aqui, é uma foto bastante icônica e bastante notável, o campo profundo do Hubble, de 1995. O Hubble apontou para um lugar do céu vazio, preto, onde não passava a Via Láctea, não tinha nada, expôs aí por dezenas de horas. E o que foi revelado são milhares de galáxias, cada ponto desse não é estrela, é uma galáxia, é uma outra galáxia que nós conseguimos ver daqui. Aqui galáxias já um pouco mais próximas e também mais fotografáveis com equipamentos amadores, a galáxia de Andrômeda, bastante conhecida, em Triângulo, que está perto de Andrômeda também. E a nossa Via Láctea numa paisagem aqui. Esse arco é formado pela distorção do panorama. Essa aqui é aquela faixa que eu tinha mostrado antes, aqui numa foto real. Mas aí você fala, se olha uma foto dessa, toda colorida, toda bonita, você pensa, se eu for para um lugar que não dá para fazer aqui de São Paulo, por causa da luz, mas se eu for para um lugar, se eu vou enxergar assim, como que a câmera enxerga e como que o nosso olho enxerga? Então, se você estivesse aqui, eu tentei pegar essa foto para deixar mais ou menos como eu enxerguei isso naquele momento. Mais ou menos assim. A gente não enxerga a cor na Via Láctea e enxerga um pouco mais tênue, porque o nosso olho tem uma limitação biológica. Então, base nas células do nosso olho, temos células sensíveis à luz e sensíveis à cor. As células sensíveis à cor só conseguem realmente que o nosso cérebro entenda a cor se tiver uma quantidade mínima de luz. Ela tem uma sensibilidade baixa. Enquanto as células de luminosidade têm uma sensibilidade maior. E de noite, é tudo muito escuro, muito tênue, o nosso olho não consegue enxergar a cor. Então, a gente vê a Via Láctea como uma faixa branca. Não é à toa que ela chama Via Láctea. A história da humanidade mostra que realmente é igualzinho. Se você ver no céu assim, é uma faixa que parece uma faixa, um rio de leite. Não é? E com uma foto dessa, se você olhar bem de perto as estrelas, você vai ver isso aqui. Se você deixar um tempo de exposição maior, maior do que 30 segundos, por exemplo, você já começa a ver que as estrelas não são pontos, elas não estão redondinhas. Elas começam a fazer risquinhos. Bom, acabamos de perceber que de fato ela se move. Frase de Galileu Galilei sobre os movimentos da Terra. A Terra tem diversos movimentos e aqui para as fotografias importam basicamente a rotação e a translação, além das fases da Lua. A Lua é um objeto maravilhoso, mas quando ela está cheia no céu, o céu fica claro. É como se a gente estivesse sempre no meio de uma cidade. Então, para esse tipo de foto, é sempre bom que a gente vá na fase de Lua Nova, quando não tem Lua no céu e o céu fica mais escuro. A rotação da Terra é o que ocasiona esse movimento aparente das estrelas. Aqui tem fotos de longa exposição, da ordem de 15 minutos. Você já começa a ver realmente esse movimento das estrelas aqui. O Sol e as estrelas vão de leste para oeste. Então, nas fotos a gente vê justamente esse movimento. Importante notar que, se você ver, parece que são vários círculos concêntricos e com um ponto central aqui. Esse ponto central, chamado Polo Sul-Celeste, que é aqui do Hemisfério Sul, tem o Polo Norte-Celeste também, que a gente não enxerga. E isso é justamente a projeção do eixo de rotação da Terra no céu, na esfera celeste. E esse ponto é o ponto a partir do qual tudo parece girar. Assim, todos os objetos fazem um movimento aparente, a revolução em torno dele. Então, se eu falei que a fotografia precisa de bastante tempo de posição, horas, e se você faz uma foto de 15 minutos, já fica assim. Como que você resolve isso? Aí que vem a parte de equipamento. Isso a gente faz o chamado acompanhamento equatorial. Então, a gente tem equipamentos específicos, que são chamados montagens, na maioria, que você consegue alinhá-la com esse ponto central aqui, o eixo de rotação da Terra, e aí você tem um motor que você gira ao contrário, ao contrário do movimento de rotação da Terra. E aí, com isso, para a câmera, que está aqui em cima da montagem, é como se as estrelas podem ser paradas. Então, esse motorzinho permite esse acompanhamento. Tem opções comerciais, como essa aqui. Tem opções também fáceis a você mesmo, que você consegue fazer para fazer fotos simples. E não é difícil, com madeira, você alinha esse eixo aqui. Isso aqui são modelos que eu construí. E dá para fazer também, mas para altas precisões e para grandes aumentos, realmente as comerciais ainda são a opção mais viável. A translação da Terra faz que a gente veja partes diferentes do céu a cada época do ano. Então, a gente pode falar do céu de primavera, o céu de verão, que tem aqui a constelação de Órion, o céu de outono, que é o que a gente está agora, destaca o Cruzeiro do Sul, e no inverno a gente tem aqui, da nosso local de observação, da nossa latitude de São Paulo, a Via Láctea, que é essa faixa aqui, passando bem em cima das nossas cabeças, com o centro da Via Láctea, que é essa região aqui. Vou mostrar um pouquinho mais depois. Outro fator triste, de certa forma, é a poluição luminosa, a luz humana que nos desconectou das estrelas. Bom, todo mundo que já tentou ver o céu aqui de São Paulo sabe que não é um lugar muito bom para fazer isso. Além da poluição atmosférica, e da umidade, que é um outro fator primordial para os astrônomos e astrofotógrafos, tem a poluição luminosa. A luz, que atrapalha as observações astronômicas e as imagens. Então, por isso que os astrônomos e os astrofotógrafos preferem ir para os lugares mais escuros e mais secos do mundo, que também são os lugares de mais difícil acesso, em sua maioria. Então, aqui há alguns sítios importantes onde tem grandes telescópios, e eu destaco aqui especialmente o Atacama, que é o paraíso da astronomia, o paraíso da astrofotografia também, mas dá para fazer coisa aqui perto da gente, aqui no Brasil mesmo, que são exemplos dessas fotos. Aqui a situação do nosso país, esse é um mapa de poluição luminosa, São Paulo é esse ponto mais brilhante aqui, aqui no close, São Paulo, Rio de Janeiro. Você vê aqui claramente o Vale do Paraíba, onde tem as cidades, onde tem o desenvolvimento humano, tem a luz. E isso atrapalha bastante a nossa atividade, a gente tem que ir para os lugares distantes. Agora sim, fomos para os lugares distantes e vamos fazer astrofotografia amadora. Esse é o exemplo de umas férias paradisíacas para a maioria das pessoas, digamos uma praia, ou uma noite iluminada, uma poluição luminosa. Para os astrofotógrafos a gente quer uma coisa bem mais simples. Esse é o exemplo de umas férias dos sonhos para os astrofotógrafos. No Atacama, aqui tem na Namíbia também, que tem algumas fazendas para isso. Lugares com pouca sofisticação, longe das cidades, longe de infraestrutura, longe da luz, longe da civilização. Aqui é o exemplo do Atacama. Então, somos companheiros de viagem um pouco complicados, não vamos para os destinos comuns, em sua maioria das vezes. E você vai levar algum equipamento. O equipamento mais básico é uma câmera fotográfica. Dá para fazer com câmeras compactas, que são essas bem pequenas. Hoje em dia, talvez já dê até para fazer alguma coisa com celulares mais moderno. Mas o ideal seria uma câmera desse tipo, que é uma câmera DSLR, que permite a troca de lentes, uma exposição longa, controles manuais, tudo isso ajuda. E um apoio firme, porque se você vai fazer uma foto de alguns segundos de exposição, você vai tremer se você for segurar ela na mão. Pode ser um tripé, pode ser um tripé pequeno, pode colocar ela no chão apontada para cima, só que tem que ser firme. Além disso, alguns acessórios ajudam, bateria, cartão de memória e um disparador remoto. Isso ajuda para você, que é um interruptor, que você liga na câmera fotográfica e quando você clica nele, ele bate a foto, sem que você tenha que encostar, porque ao encostar você pode tremer. Mas isso também é uma coisa bem acessória. Aqui um exemplo disso em campo, um equipamento bem compacto e que dá para fazer esse tipo de imagem. Com equipamento simples, um equipamento que muita gente que gosta de fotografia ou tem uma câmera, possui, dá para fazer esse tipo de imagem, principalmente de paisagens noturnas. Aqui tem a imagem que ilustrou o pôster de divulgação, essa imagem aqui, a Via Láctea. Aqui mostra justamente esse movimento aparente das estrelas. Aqui mais uma paisagem da Via Láctea com uma árvore aqui. Dá para fazer muita coisa com um equipamento simples desse. Aqui a faixa da Via Láctea de um horizonte a outro. Isso aqui é mais ou menos o nosso céu de inverno. Aqui é o centro da Via Láctea e ele passa bem em cima das nossas cabeças. Vocês podem ver, aqui é o horizonte norte, mais ou menos, e aqui é o horizonte sul. A Via Láctea está cruzando bem aqui em cima. Uma visão linda de se ter. Na foto pode parecer legal, pode parecer bonito, mas realmente ver isso a olho nu já é uma experiência transformadora. Agora dá para complicar um pouquinho para fazer fotos com maior qualidade. Equipamentos de lentes fotográficas a telescópios de 100 kg. Então, um exemplo aqui, esse aqui é o meu equipamento. A gente tem a montagem equatorial, que é aquilo que eu tinha falado que acompanha o movimento de rotação. E aqui em cima a gente coloca a máquina, ou as máquinas no caso. A gente tem aqui uma coisa adicional que é a autoguiagem, que já é uma técnica mais avançada. Mas com isso você consegue exposições muito longas, que melhoram muito a qualidade da imagem. Aqui um exemplo do setup em campo. Isso aqui é uma beleza, é uma coisa bastante grande, bastante pesada. Então aqui seria esse equipamento todo para uma saída fotográfica num feriado. Se eu não fosse fazer fotografia, eu para uma pessoa normal, ela levaria só essa mala. Essa mala aqui. Mas para quem, a gente que gosta, a gente que leva bastante coisa, tem algumas poucas coisas a mais. E dá para adotar facilmente um porta-malas aí. Mas é realmente, faz a diferença. E quem gosta, não tem muito como explicar. Simplesmente gosta. Depois que você capturou, você vai ter a parte de pós-processamento que o digital permitiu que a gente fizesse. Hoje a gente consegue, as fotos são digitais, a gente consegue melhorar muita coisa em software. Então a gente tem softwares que trabalham desde o planejamento, a captura, que faz a captura automática com o computador do lado. Você não chega a clicar na câmera, o computador controla a câmera. E você tem depois o pós-processamento. Tudo isso faz parte da fotografia amadora de céu profundo e de alta resolução também. Aí com esse software, basicamente, o pós-processamento, o que ele faz? Ele vai pegar fotos para fazer a calibração, o registro e a integração das imagens. Esse é o pré-processamento. Então a gente tem aqui, como exemplo. Essa aqui seria uma foto com as estrelas de algum objeto. Percebam como que a parte exterior da foto é mais escura do que a parte central. Isso é natural nas lentes, nos telescópios. Só que a gente tira uma foto, que é essa que está aqui atrás, de uma parede branca, por exemplo. E aí com essa foto a gente consegue modelar esse escurecimento e o software consegue removê-lo na foto final. Vou mostrar isso no exemplo depois. Então essa parte de calibração, a gente tenta remover os erros sistemáticos do sistema. Que são os ruídos, que é o que a gente quer minimizar. Tem uma componente sistemática, que a gente remove com a calibração. Tem uma certa flutuação aleatória, pela própria natureza da luz, do funcionamento dos pixels, etc. E aí como que a gente faz isso? A gente tem a calibração e a gente faz a integração. Antigamente, quando fotografava-se em filme, a gente tinha que fazer uma foto de duas horas, por exemplo. Você tinha que ficar duas horas com a câmera perfeita, não pode passar nuvem, não pode chutar alto o tripé, que é uma coisa que acontece muito, frequentemente, no escuro. Não pode tremer, não pode acontecer nada. E uma foto de duas horas. Você chutou, perdeu duas horas. Hoje em dia, essas técnicas digitais de processamento permitem que a gente faça uma coisa muito superior. A gente tira várias fotos de alguns minutos, uma em sequência da outra. Então, por exemplo, para duas horas a gente poderia fazer 120 fotos de um minuto, ou 60 fotos de dois minutos, por exemplo. E aí você, a gente usa o software que vai fazer a média por pixel em todas as fotos. E com isso, aquele ruído aleatório que eu falei, ele meio que se cancela. Porque a gente tem a variação aleatória, e quando a gente tira a média de tudo, essa variação diminui muito. É como se ficasse na média, é o valor correto. E a gente consegue melhorar muito a qualidade, para gerar uma foto de integração. Na prática, isso vai ficar bem mais claro. Aqui é uma foto já calibrada, com as estrelas. Parece que só tem estrela nessa foto, nesse lugar. Não tem nada aqui. O que você estava fotografando? Aqui uma outra foto, desse mesmo conjunto. Percebam que o enquadramento não foi perfeito, mas o software alinha as estrelas para a gente. E depois de integrar, aqui é uma foto de dois minutos. Depois de integrar três horas de dados, a gente tem isso. Parece que foi inventado, parece mágica. Mas não é. É integração e a matemática por trás. Percebam que aqui a parte de cima da foto é mais clara do que a parte de baixo. Isso provavelmente é gradiente de poluição luminosa. Então aqui embaixo tinha alguma cidade que a gente percebe a poluição luminosa. Também dá para modelar e remover isso em software. E essa foto, depois de um pós-processamento, que é pegar esses dados, extrair ao máximo, buscando nunca inventar coisas que não existem. É simplesmente você mudar contraste, mudar cor, para tornar a foto mais bonita para os olhos. A gente tem a foto final aqui. Como que o objeto realmente realça as cores também. Essa aqui é uma nebulosidade na constelação do lagarto. Aqui umas fotos breves de por trás da câmera. Aqui nos céus noturnos, como a gente passa, normalmente é frio. Normalmente é... Mas é fantástico. É muito gostoso. Como eu falei, às vezes é frio. Em tempéries climáticas fazem parte. Aqui tem o equipamento no final de uma sessão. Aqui eram umas 6 horas da manhã. O sol estava nascendo. Se vocês olharem aqui nessa minha mochila, está vendo que ela está meio branca. Pode parecer luz, mas não é. Isso é gelo. Isso é geada numa manhã bastante fria no sul de Minas. Aqui a câmera, como que ela fica, cheia de orvalho. Pode ficar. E aqui, eu tenho uma foto que prova. Eu tenho o termômetro. 12 de agosto de 2018. Às 6 da manhã, estava eu fazendo essas fotos. Com a temperatura ambiente de menos 1,7 graus. Na Serra da Mantiqueira. Mas foi uma noite que rendeu fotos maravilhosas, que vocês vão ver depois. E também gera paisagens, assim, fantásticas. Aqui é a geada na serra. Não podia deixar de falar sobre as amizades. Alguns estão aqui na plateia. Mas esse mundo dos astrofotógrafos são realmente pessoas fantásticas. Pessoas que fazem os encontros. Aqui é uma foto do encontro brasileiro. Então imagina o que é as férias do sonho. Você ir para Goiás, com 40 caras, que são loucos pela mesma coisa que nem você. E passar várias noites fotografando a noite toda. É realmente uma experiência muito interessante. Muito boa. Aqui é uma outra foto do encontro brasileiro de noite. Aqui o arco da Via Láctea já se pondo. E aqui o campo de observações e fotografias. É realmente uma experiência muito boa. E agora eu vou fazer um compêndio do céu do Brasil. Aqui do nosso país, da nossa latitude, que a gente consegue ver nos céus ao longo de um ano. Que é aquele ciclo que eu tinha falado antes na translação. Todas as imagens que eu vou mostrar aqui, aliás, em quase toda a palestra, foram feitas por mim. De São Paulo, o estado de São Paulo, Minas Gerais ou Goiás, de 2013 até esse ano. Bom, para não falar que eu não faço foto do Sistema Solar, essa é uma das poucas, uma foto da Lua, do eclipse lunar total visível aqui de São Paulo. Tirei essa foto da minha casa aqui. A poluição luminosa não atrapalha. Demos uma sorte absurda, que não estava chovendo nesse dia. Tínhamos aqui a foto da Lua eclipsada. Essa aqui foi feita com um telescópio. Como eu falei, todas essas fotos, todas foram feitas com equipamento essencialmente fotográfico, sem telescópio, mas com lentes, que a gente normalmente usa para tirar fotos de dia. Essa e uma outra que eu vou mostrar, são as únicas feitas com telescópio. Para vocês verem como que dá para fazer muita coisa sem telescópio. Aqui os objetos imprevisíveis que eu tinha falado. Aqui é um meteoro da chuva de meteoros Perseidas, que acontece mais ou menos no dia 13 de agosto. São objetos... Você tem que dar uma sorte para pegar isso aqui na câmera, porque numa noite dessas é legal, porque às vezes você está tirando a foto, o meteoro cai do outro lado. Aí você vira a câmera, aí cai onde estava antes. Aí é uma coisa interessante, é muito gostoso de fazer e é gostoso de ver também com o olho nu. Outro objeto imprevisível, um cometa. Bom, cometas são objetos do sistema solar, mas eu enquadro ele em céu profundo pelas técnicas de captura. São muito mais próximas das técnicas de céu profundo do que de planetária. Então esse aqui é o cometa Lovejoy, que foi um cometa bastante razoável que teve aqui em 2015. Esse aqui é o coma da cor característica verde, uma leve cauda. Infelizmente, ainda não tivemos um cometa realmente espetacular, como teve o Hale-Bopp em 97, o McNaught em 2007. Estamos esperando, mas cometas são objetos que a gente não tem como prever. Esse aqui foi visível com binóculos, de forma bastante satisfatória, e na câmera ficou bem capturado. A nossa Via Láctea, aqui numa noite de observação, e aqui é legal ver o setup do astrofotógrafo aqui, o computador, a montagem, tudo aqui. Esse céu maravilhoso em cima. Aí você coloca a câmera para rodar, aí você senta numa cadeira de praia, fica olhando para cima, fica vendo meteoros, é muito gostoso. Aqui o céu típico de primavera. Vou começar pela primavera. Primavera tem, eu coloquei aqui como um objeto bastante típico, essa região da constelação de Touro, que tem aqui, é aglomerado azul aqui, é aglomerado das Pleiades. Acredito que muitos já tenham ouvido falar, ou já tenham visto, é visível, é olho nu. E aqui nas fotos de longa exposição, você consegue ver também a nebulosidade de reflexão que tem em volta de todo o aglomerado. Aqui do lado esquerdo, a nebulosa Califórnia, que é uma nebulosa de emissão, dada a cor característica vermelha, uma nebulosa que parece o estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E todo o campo é envolto por poeira e gás, muito tênue, aqui da nuvem molecular de Touro, que rende fotos com grandes exposições maravilhosas. Bom, isso aqui às vezes você pensa que é... Isso aqui você precisa de um telescópio imenso, eu nunca vou conseguir ver, isso é muito pequeno, mas aqui está uma lua cheia de comparação. Esse é o tamanho da lua, se ela estivesse nessa foto. Nesse campo, caberiam 60 luas cheias na diagonal. Vocês verem como que é grande isso no céu, mas os nossos olhos não enxergam. Campos grandes, com muitos objetos grandes, mas incrivelmente tênues. A fotografia de céu profundo. Aqui é uma animação rápida. Mostra a galáxia de Andrômeda nascendo por trás do horizonte. Eu vou tocar de novo aqui. Percebam o acompanhamento equatorial. Como que para a câmera, a galáxia ficou parada. Isso é justamente o que o acompanhamento equatorial permite. Veja. Nessa galáxia caberiam seis luas cheias na diagonal. Talvez oito até. É uma galáxia incrivelmente grande angularmente, mas muito tênue. Visível a olho nu. E a luz dessa galáxia deixou essa galáxia dois milhões de anos atrás, quando a gente dava os primeiros passos como homo sapiens. É muito legal a gente conseguir capturar isso. Bom, outras galáxias visíveis na primavera são as nuvens de Magalhães. Tivemos aqui, algumas semanas atrás, uma apresentação maravilhosa sobre as nuvens de Magalhães. E aqui são algumas fotos delas. Aqui uma foto de campo bem grande, mostra a paisagem. E essas nuvens. Essas nuvens foram descobertas no ocidente pelo Fernão de Magalhães, um navegador português. E quando ele veio pela primeira vez no Hemisfério Sul, ele viu que pareciam que tinham duas nuvens que seguiam o navio a noite inteira. Essas duas nuvens, a gente enxerga a olho nu como se fossem nuvens. Mas elas são, na verdade, as galáxias satélite da nossa Via Láctea, visíveis a olho nu e belíssimas de serem vistas. Parecem nuvenzinhas mesmo. É bem legal. E nas fotos aqui, nesse retângulo, uma foto com um campo já menor, uma lente de 40 milímetros, que é uma lente popular, uma lente pequena, uma lente bastante comum. Daí eu poderia tirar um retrato de vocês agora, aqui com essa lente. E aqui a importância da exposição. Aqui é uma foto que tem 20 minutos no total, feita em 2016. E agora, no ano passado, naquela noite que fez aquele frio, eu consegui refazer essa foto com mais exposição, com mais qualidade, mais técnica, para fazer essa foto aqui. E essa foto mostra não só as duas galáxias, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas também toda essa poeira incrivelmente tênue, que os amadores conhecem como IFN, ou cirros galácticos. A magnitude de superfície disso aqui é da ordem de 25 magnitudes por arco segundo ao quadrado. É incrivelmente tênue. Isso aqui, com três horas de exposição praticamente, deu para capturar. Aqui uma lua de comparação. Só para vocês verem como isso é grande no céu. Aqui também caberiam umas 60 luas na diagonal. Aqui em detalhe, a pequena nuvem de magalhães, já trocando de lente, trocando o campo de visão, a pequena nuvem de magalhães. Aqui é um aglomerado da nossa Via Láctea, que está na frente dela. Esse é o aglomerado 47 Tucana. Essa galáxia, maravilhosa de ser registrada, não é muito difícil, ela é visível a olho nu, e é um objeto que rende fotos bem interessantes. Aqui a grande nuvem de magalhães. Essa foto eu considero uma das fotos que eu mais gosto, mais interessantes. Aqui são regiões de emissão dessa outra galáxia. Aqui é nebulado da Tarântula. A grande nuvem de magalhães está a aproximadamente 160 mil anos-luz. Então, é realmente bastante distante, mas para galáxias é bastante próxima. É uma satélite da Via Láctea. Aqui a Lua de comparação. Como que esse campo é grande? Todo mundo já viu a Lua. Imagina se a gente conseguisse enxergar todo esse detalhe aqui, num campo tão grande. O céu de verão é o céu que tem essa constelação bastante famosa aqui. Constelação de Órion. Essas três estrelas centrais aqui são as Três Marias, que eu acho que todo mundo já ouviu falar ou todo mundo conhece. Aqui essa constelação já registrada com mais detalhe. Aqui estão as Três Marias, essas três estrelas principais aqui no centro. E tudo envolto em um monte de nebulosidade, de emissão. Esse aqui é o Lupe de Barnard. A nebulosa de Órion, aquela primeira fotografada pelo Draper lá em 1880, está aqui. E ela é visível a olho nu e com binóculos. Está há mais ou menos 1.500 anos-luz. Aqui um close dessa região. As Três Marias estão nessa foto. Então agora, quando for verão de novo, daqui a um tempo vai dar para ver. Quando vocês olharem para as Três Marias, imaginem que tem toda essa região de nebulosidade em volta. E que a gente só consegue captar com as câmeras e com os equipamentos, porque é muito tênue. Não dá para a gente enxergar. Aqui a nebulosa cabeça de cavalo, que é bem conhecida. A nebulosa chama. M78. Tem objetos aqui infinitos. E é um campo muito bonito e também um campo grande. Vejam aqui o tamanho da Lua de comparação. Outra nebulosa de Órion aqui. Fica perto da Alfa Órion, que é essa estrela aqui. Essa aqui é a nebulosa cabeça de bruxo. Os astrônomos gostam de imaginar figuras no céu. Aliás, a humanidade sempre gostou de ver as figuras no céu, não é? Aqui está a cabeça da bruxa. Não se preocupem se vocês não conseguirem enxergar. Não é tão fácil. Aqui temos um nariz. É uma bruxa de perfil. Aqui um queixo bem comprido. Aqui. É uma nebulosa de reflexão, que reflete a luz daquela estrela bem brilhante ali. Campo grande também. Agora, a estação que nós estamos agora, o outono, é a estação do Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul está aqui nessa imagem, com essas estrelas aqui. Aqui é intrometida. Milhares de estrelas em volta. Aqui do lado do Cruzeiro do Sul tem essa nebulosa escura, conhecida como saco de carvão. Essa nebulosa, para quem ainda não viu, de um lugar sem poluição luminosa, é realmente linda. Parece que tem um buraco no céu aqui. Do ladinho do Cruzeiro do Sul. É fácil de achar. E é muito bonita. Nas fotos, a gente pega aqui a faixa da Via Láctea. Aqui tem outras nebulosas. Eu chamo destaque principal a essa aqui. Essa nebulosa etacarina. É uma nebulosa extremamente estudada. Uma das mais bonitas no céu. A maior em tamanho angular. E nas fotos, não tem muito o que falar. Porque é uma nebulosa muito fotografada, muito bonita. E que aqui no centro tem uma estrela etacarina, que é uma estrela com mais de 100 vezes a massa do Sol. Uma estrela, realmente, é uma estrela peculiar. Muito estudada também. E aqui eu vou mostrar para vocês um close dessa nebulosa, com a segunda foto feita com o telescópio dessa parte. Tudo agora com lentes, equipamento essencialmente fotográfico. E agora eu vou mostrar uma foto já bem recente desse ano. Tirada, aliás, em abril. Agora, mês passado, na penúltima lua nova. Da nebulosa etacarina. Aqui ela vista com um telescópio. Um telescópio, ainda um telescópio relativamente pequeno. De 150 milímetros de diâmetro de abertura. A estrela etacarina, essa estrela bem brilhante aqui perto do centro onde está o mouse. Tem a nebulosa do buraco da fechadura. Tem umas regiões maravilhosas aqui, escuras, que se misturam com a emissão, que se misturam com... É um campo maravilhoso. Aqui um close, essa parte central. A estrela etacarina, realmente, essa estrela amarela aqui. E talvez ela vire uma supernova. Estamos esperando isso já há bastante tempo. Ela teve uma variação de brilho nos anos 1800. É uma estrela muito estudada. De volta para as lentes fotográficas. Outros objetos de outono. Aqui um aglomerado globular. Ômega Centauri, bastante famoso. É o mais brilhante do céu. Na minha opinião, o mais bonito. Aqui também uma galáxia irregular, Centaurus A, que está ali do lado. Aqui um close com foto feita sem telescópio. Isso são fotos com lentes. Isso aqui, no caso, é uma lente de 200 milímetros, que é uma lente relativamente pequena. Ela tem mais ou menos 20 centímetros de comprimento. É uma lente razoável para fotografia diurna, mas que não é nada absurdo. Nada fora estratosférico. Aqui mais um objeto de outono, que está entre outono e inverno. Nebulosa escura, Barnard 228. Essa nebulosa foi catalogada pelo Barnard, um dos pioneiros da astrofotografia. Fica na constelação de Escorpião. E essa nebulosa escura é um campo muito pouco fotografado por amadores. Tem pouquíssimas, para contar nos dedos, as fotos dessa região, feitas por astrofotógrafos amadores. E foi justamente essa foto que foi selecionada pelos astrônomos da NASA como uma foto astronômica do dia de 26 de julho de 2018. Então, por ser um campo pouquíssimo fotografado. É uma experiência interessante, porque no dia seguinte a essa foto, foi uma foto do Hubble. Uma foto espetacular de uma outra galáxia, assim, milhões de anos-luz. E no dia, o Apod, que é esse site, ele dá esse peso também para as fotos amadoras. E os amadores têm feito trabalhos de qualidade que há 30 anos atrás isso aqui era impossível ou coisas de observatórios profissionais com equipamentos super sofisticados. E hoje em dia, pessoas comuns, amadores, conseguem resultados sonhados há 30 anos atrás. Aqui o céu de inverno é onde o centro da Via Láctea, que é essa parte aqui. Cruza, bem usente aqui da nossa latitude, a nossa latitude aqui no Hemisfério Sul, é ideal para a gente ver isso. Nós não temos a estrela polar, como o pessoal do Hemisfério Norte tem, mas nós temos o centro da Via Láctea. Eu acho que o centro da Via Láctea é bem mais bonito que a estrela polar, com todo o respeito à estrela polar também. Aqui as constelações também estão marcadas, a eclíptica. E nessa época aqui, em 2015, tivemos a visita de dois planetas. Aqui é Marte e aqui Saturno, mais ou menos próximas desse plano da eclíptica. É uma região também... E aqui é um grande campo. E para vocês terem uma noção, eu vou colocar a Lua relativamente a esse campo. Ali está a Lua. Aqui no cantinho. Esse é o tamanho da Lua. Esse é o tamanho desse mosaico enorme, que tem aí praticamente, talvez, 80 graus no céu. É um campo muito grande e que dá para fazer fotos com todo tipo de equipamento. Aqui no meio tem nebulosas, que dá para fazer fotos em close, com telescópios, aqui é a Lagoa. Nebulosa Águia, onde ficam os pilares da criação, que é uma foto também bem famosa do Hubble. Está aqui, olha. Nessa nebulosa vermelha aqui, na conta do mouse. Outro objeto de inverno, mas agora da parte mais próxima do hemisfério norte, fotografada de Goiás, no encontro brasileiro. Aqui nós temos uma região de nebulosidade de emissão super rica, nebulosa América do Norte, pelicano. Aqui é a constelação do Cisne, que é uma constelação da Via Láctea, perto do hemisfério norte. Muito fotografada também, belíssima, com todo tipo de ótica, todo tipo de campo de visão, tem objetos para ser fotografados aí. Aqui é a constelação de Escorpião, uma parte da constelação de Escorpião, que talvez seja mais reconhecível no céu. Vale a pena vocês verem, ele está começando a ser visível agora, a partir das 11 da noite, já deve dar para ver. O ideal é ver no inverno, que ele vai passar bem aqui em cima, não perca a oportunidade de ver, é uma constelação muito bonita. Essa estrela, é bem amarela aqui no centro, é a estrela Antares. A constelação de Escorpião fica aqui, e o rabo dele fica aqui para baixo, ele não saiu na foto. E essa região, o que tem de nebulosidade, é maravilhoso. Aqui é o complexo de Rofiúco e Antares, tem nebulosas escuras, tem nebulosa de reflexão, tem uma região de emissão super tênue aqui, aqui mais reflexão, essa nebulosa aqui é conhecida como cabeça de cavalo azul. Aqui tem ela num close, talvez vocês consigam imaginar, como o ser humano sempre faz, desde a história, objetos no céu. Aqui uma cabeça de um cavalo de perfil, aqui o complexo de Rofiúco. Com essa foto eu gosto de lembrar, aquela, primeira foto feita pelo Barnard em 1905. Com aquela época, uma sonora profissional, com equipamento de ponta, fez esta foto, maravilhosa. Aliás, mas hoje, pessoas comuns, amadoras, como eu e vários outros, conseguem esse tipo de resultado em cor, que há 114 anos atrás, era uma coisa apenas sonhada. Vou agora aqui mostrar um breve vídeo, esse é um time lapse da Via Láctea, com uma árvore aqui no primeiro plano. Aqui nesse vídeo dá para ver várias das coisas que eu falei nessa palestra. Ali o Cruzeiro do Sul nascendo, está vendo? Ali, aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo... Aqui é a nebulosa Etacarina, ali nascendo. A grande nuvem de Magalhães está lá no canto. Esse movimento, devido à rotação da Terra, é um movimento aparente das estrelas. O Polo Sul Celeste está bem perto daquelas árvores ali. O Cruzeiro do Sul. Essas nuvens passando, que fazem parte da vida do astrofotógrafo, que nem sempre a gente... A gente não está no Chile, não está no Atacama. Então, nuvens fazem parte, mas também dá para fazer fotos muito bonitas, mesmo com algumas nuvens. Aqui é uma região incrível do céu. E com essa aqui eu gostaria de colocar o seguinte ponto. A astrofotografia dialoga com... Eu acho que está tendo algum problema ali com a mídia, mas a astrofotografia dialoga com diversos universos. Com a arte, com a fotografia, com a ciência e a astronomia, também com a tecnologia, com a engenharia, com a beleza, com a instrumentação, com a natureza. O contato com a natureza é muito próximo. Tudo bem. Tranquilo. E aí, o que eu queria falar? Entre a ciência e a arte, esse universo que a astrofotografia está, a astrofotografia é uma forma de a gente ter um contato intenso com o cosmos. A gente consegue compreender os fenômenos, consegue registrá-los, gerar fotos muito bonitas, conhecer pessoas maravilhosas. Então, é um universo realmente muito legal, muito interessante, que a gente consegue ter um íntimo contato com esse cosmos, que aqui de São Paulo, principalmente por causa da poluição luminosa, muito se perdeu. Mais uma vez o vídeo. Vamos ver se passa. Bom, agora, já para finalizar, eu queria voltar àquela minha primeira foto, a primeira luz. Essa foto aqui, do céu de outono, que é justamente o céu que nós estamos agora, Cruzeiro do Sul, com as constelações marcadas ali. naquele momento eu sabia que eu queria continuar com isso. E é uma experiência maravilhosa de se ver o céu num lugar escuro. Para quem nunca teve, realmente, tenta fazer uma viagem para um desses destinos que pouca gente vai. Para onde não tem luz e para onde não tem, digamos, a civilização. Mas a gente tem um contato muito intenso com o céu, que é uma coisa que a gente realmente precisa. O universo está cheio de coisas mágicas, pacientemente esperando que a nossa percepção se torne mais aguçada. Então, aqui a minha foto de 2012, região parecida com as constelações marcadas. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Gabriel. Tem perguntas? Você falou que fosse de tirar a média daquela imagem com o software, né? Mas como é que ele tira a média? Porque aí, estou imaginando, você tem uma flutuação, certo? Quer dizer, esse negócio tem a cor branca e a preta, né? Quer dizer, a minha impressão que você tira a média, vai ficar uma coisa borrada, né? Então, excelente pergunta, professor. O primeiro software, o primeiro passo, antes de tirar a média, você tem a calibração, que é aquela parte que eu falei de remover os erros sistemáticos. Depois, o software faz o registro. O registro é o que ele alinha as estrelas de todas as imagens, de tal forma que seja sempre o mesmo objeto no mesmo pixel. E depois o software faz a conta por pixel da média dos valores. Então, digamos, se a gente pensar em 8 bits, de 0 a 255 os valores. O fundo de céu vai estar aí, sei lá, 10, 11, o valor vai variar assim, 10, 11, 12, 9. Pode ser que passe um avião na frente, vai ficar um pixel totalmente branco, ou um satélite. Esse valor vai lá para 255. Aí o software primeiro remove esses outliers, esses valores muito discrepantes. Depois, ele faz ou a média ou a mediana, dependendo do número de fotos, entre os valores que tem. Aí esse ruído aleatório acaba por sendo cancelado. E aí a gente melhora muito a razão sinal ruído, que é o que a gente precisa. Deu para entender? Há quem mais? Depois a gente pode... Há quem mais? Obrigado. Recentemente foi publicada uma fotografia do buraco negro obtida por radiotelescópio, com resolução de cores e formas. Como é que é feito isso? Porque o radiotelescópio, para a tua apresentação, que foi com ondas luminosas, acho que tem uma distância muito grande. Eu não entendo muito bem se poderia ajudar a minha compreensão sobre isso. Excelente pergunta. Preciso confessar que eu realmente não sei todos os detalhes de como foi feita aquela foto do buraco negro. Mas existem, por exemplo, filtros... No caso do buraco negro, não. Existem filtros que você consegue pegar o infravermelho, ou talvez o ultravioleta próximo, dependendo, tem que ser um telescópio espacial ou aqui da Terra. E aí você consegue fazer composições em cores falsas. Então você tem... Você pode mapear uma cor para, por exemplo, uma foto feita em infravermelho, você mapeia, você coloca ela como valendo o vermelho da sua foto final. Você consegue criar composições com cores falsas. O Hubble tem uma técnica bem usada, que é a paleta Hubble, que ele tira com filtros bem estreitos, em comprimentos de onda muito específicos, e gera uma composição que realça as nebulosidades. Mas isso é possível. Você não precisa exatamente ter uma câmera colorida. Aliás, todos os sensores de todas as máquinas são preto e branco em essência. E você coloca uma grade de filtros na frente, que são os filtros vermelho, verde e azul, que são os que dão as cores. No caso do buraco negro, não tenho exatamente certeza de como que eles fizeram, mas no caso usa interferometria, que já não é tão simples quanto você pegar um sensor, um filme e tirar uma foto. É uma técnica que usa algoritmos bem mais avançados, e ela consegue fotografar ou ver em ondas de rádios. E aí depois eles mapeiam isso para os pixels. No caso daquela foto do buraco negro, ela foi gerada em monocromático, em preto e branco. E eles colorizaram ela para aquela cor levemente vermelha, laranja, em software. Então, provavelmente é assim. Não foram feitas bandas diferentes para gerar uma cor. Aquela lá é preta e branca, e aí eles conseguem mapear para ficar aquela foto. Mas aquilo lá é bem diferente do que a gente chamaria de fotografia. É uma coisa em outro comprimento de onda, com outro tipo de técnica, com outro tipo de equipamento. É mais sofisticado. Deu pra? Alguma outra pergunta? Parabéns pela apresentação. E o seu futuro, Gabriel, você vai ser um engenheiro astrofotógrafo ou um astrofotógrafo engenheiro? Mas só uma perguntinha. E nesses acampamentos, assim, para fotos, tem mulheres também? Olha, duas perguntas realmente excelentes. Eu não sei qual que é mais fácil de responder primeiro. Vou começar com a segunda. Realmente, tem uma falta grande de mulheres nesse meio. Assim, vão as esposas muitas vezes, mas normalmente os astrofotógrafos são predominantemente homens. Aqui no Brasil, tem algumas que estão começando agora. Eu conheço pessoalmente pelo menos duas. Mas realmente, a vassaladora maioria são homens. No resto do mundo também não é muito diferente. É muito poucas mulheres que fazem. É uma coisa até que talvez pudesse ser mudada aí no futuro. É uma coisa que precisa. Mas a maioria é homem. E a primeira pergunta, sobre se você é um engenheiro astrofotógrafo ou um astrofotógrafo engenheiro, é uma pergunta complicada. A maioria, não existe uma formação em astrofotógrafo, obviamente. Não tem aqui no IAG graduação em astrofotografia. Até porque é um assunto que não dá uma graduação. A maioria das pessoas que fazem são amadoras. Não tem astrofotógrafo profissional que realmente vive disso. É muito raro. Então, a gente tem que sempre convenhar os dois mundos. A maioria das pessoas é formada em alguma outra área e tem as fotografias como hobby, como interesse paralelo. Tem médicos, tem outros engenheiros. Tem de tudo. Tem administrador, tem pessoal que trabalha com TI. Então, assim, é uma coisa bem aberta. Eu acho que sempre vão caminhar esses mundos juntos. As oportunidades de trabalhar com isso não tem tantas. É uma coisa artística, uma coisa que a gente faz porque a gente gosta, porque a gente tem essa paixão. Olá, boa tarde. Primeiramente, parabéns pela palestra. Muito bonita as suas imagens. Eu tenho várias perguntas, na verdade. A primeira delas é se você pode falar quanto custa o seu equipamento. Uma curiosidade. Os softwares são livres. Ou tem... Eu conheço... Eu vi alguns do estelário, do planejamento. Então, eu sei que tem versões livres e versões pagas. E... É que, assim, eu comprei recentemente um telescópio também de 150 milímetros do espelho. E estou tentando acoplar a minha câmera deles, DSLR, nesse telescópio. Então, você daria alguma dica a como se iniciar nessa parte aí? Perfeito. Excelentes perguntas. Vou responder a primeira ou a segunda sobre softwares. Existe uma convivência de softwares livres e softwares pagos. Estelário é um software livre, um software maravilhoso. Que a gente usa para planejar, para ver. Tem sites que a gente consegue ver. A gente olha a foto dos outros e fala, nossa, eu quero tentar fotografar esse objeto. Vai ficar assim. Então, isso ajuda. O software de pós-processamento. Também existem opções gratuitas. Por exemplo, um desses que faz todo esse processo que eu falei de calibração, de alinhar as fotos, de tirar média. Eu usei por vários anos um software grátis chamado DSS. Que não é a survey. DSS significa várias coisas. Mas, no caso, significa Deep Sky Stacker. Que é um software grátis. Muita gente usa. E usa, assim, dá para usar em qualquer nível. É muito simples de usar. Mas tem ferramentas muito boas. Hoje em dia, eu já uso um software pago, feito por um outro astrônomo e astrofotógrafo. E ele que faz essa parte. E o pós-processamento, tem gente que usa softwares grátis. Existem alguns. O DIMP, por exemplo. Alguns softwares de edição de imagens. Eu uso Photoshop, principalmente. Photoshop tem um certo preconceito. Porque, ah, vou photoshopar para ficar mais bonito. Parece que está inventando coisas. No caso, não. A gente usa as ferramentas mais matemáticas. Mas, assim, o estado da arte nesse universo é um software que se chama PixInsight. Que é um software pago. Mas é um software, assim, incrivelmente robusto. Com rotinas feitas pelos caras que criaram o software. E por amadores que fazem. Assim, é um universo. Assim, mistura um pouco de tudo. Primeira pergunta. Sobre o preço dos equipamentos. Dá para fazer em todas as faixas. Aquele equipamento simples que eu falei. Para começar a fotografia. Fotografia, se você tem uma câmera ou um celular, já dá para fazer alguma coisa. Consiga um apoio. Um tripé, alguma coisinha assim. Uma câmera da SLR, você vai achar. E dá para achar, talvez, na faixa dos mil reais. Já com uma lente ok. Para um equipamento. Para as fotografias de céu profundo de grande campo. Já com uma montagem equatorial. Esse mercado já é um pouco mais complicado aqui no Brasil. Está voltando agora. Aqui no Brasil, normalmente, esses equipamentos são caros. Mas tem uma loja que vendia bastante. Ela fechou há uns anos atrás. Agora tem uma outra. Está trazendo produtos bem legais. Depois a gente pode conversar um pouco. Mas aí você já consegue um equipamento desse básico. Talvez aqui no Brasil, na faixa de uns cinco mil reais. Por aí. Aí já para você partir para um telescópio grande. Um telescópio maior. Alguma coisa assim. Talvez o dobro disso. Mas assim, depende. Tem um equipamento. A parte de usados é muito legal. Porque o pessoal se conhece. Então, às vezes o cara. Ah, vamos trocar de telescópio. Então, vende por um preço camarada. Assim, dá para você ver. Essa é a faixa. Me desculpa, a terceira pergunta. Qual foi a mesma? Ah, a dica de acoplar. Desculpa. A dica é de acoplar. Então, como que você pode fazer astrofotografia? Você é daqui de São Paulo. Aqui de São Paulo é meio complicado. Assim, astrofotografia de céu profundo. Por causa da poluição luminosa. Mas dá. Especialmente se as fotografias planetárias. Dá para fazer muita coisa daqui. Então, você perguntou. Você já tem uma câmera DSLR? Então, é justamente isso que eu ia falar. O meu, é que eu não tenho uma foto aqui. Mas eu tenho uma câmera DSLR. Aí tem um adaptador. Você acopla no lugar do ocular. Você tira o ocular. E coloca no foco primário do telescópio a câmera. O sensor. Então, tem os adaptadores especiais. Que você encaixa na câmera. E encaixaria na ocular. O seu... Às vezes tem algum problema de distância de foco. Tem uns que tem um foco muito para trás. Você não consegue dar o foco suficiente. Aí você precisaria de um... Extensor. Alguma coisa para você colocar. Simplesmente para aumentar a distância. Para conseguir focar. Mas aí teria que ver. Tem alguns telescópios que o foco fica muito para dentro. Aí não tem muito o que fazer. Você tem que colocar uma barla. Ou tem algumas técnicas. Ou tem gente que coloca o espelho mais para frente. Enfim. Mas basicamente é isso mesmo. Você tem a câmera. Você tem o adaptador. E você coloca lá. Pode ser que seja algum problema desse de foco. Mas depois a gente pode ver. Se você me fala o modelo específico. Aí a gente pode conversar. Mas depende de cada câmera. A ideia básica é essa. Você tem a câmera. Aí você coloca o adaptador. E coloca no telescópio. Pode ser. Parabéns pela palestra. Foi muito bacana. Acho que para a gente. Para alguns astrônomos. Dá até aquela. Você volta àquela emoção da astronomia. A paixão inicial pela astronomia. Realmente fotos muito bonitas. Só que é assim. A forma de redução de dados. É mais ou menos parecida com o que a gente faz. Só que como você mesmo comentou. Quando a gente faz observações. A gente vê em preto e branco. Só em preto e branco. E depois colocam as. A gente vai colocando as cores. E com a máquina não. Pelo que eu entendi. É isso mesmo. É a cor que de fato está lá. Excelente pergunta. O sensor das DSLRs e do celular. Também é preto e branco. Ele também é um sensor monocromático. Só que o que você tem na frente. Você tem uma coisa que chama matriz de Bayer. Que são microfiltros. Cada pixel. Você tem um pixel verde. Um pixel vermelho. Um pixel azul. E aí o software do sensor. Que gera a foto colorida já. Então no caso das câmeras coloridas. Como DSLR. Algumas dedicadas. Existem câmeras dedicadas coloridas. Apesar de serem pouca demanda. Ainda mais por amadores mesmo. Que já sai a foto colorida. Aí no caso você tem os algoritmos que transferem a foto do original do sensor para o colorido. Mas as fotografias de céu profundo. De altíssimo nível. Com câmeras dedicadas. O pessoal usa as CCDs refrigeradas. Câmeras já dedicadas para isso. Como parecidas com as profissionais. Mas mais simples. Porque são amadores. Apesar que tem umas coisas bem legais aí. Então o filtro ele é externo. É mais ou menos que nem a que vocês usam. Aí no caso existem filtros fotográficos. Tem o filtro RGB. Que é mais ou menos com o RVB do Johnson. Mas não é exatamente. São filtros já feitos para parecer a visão humana. E aí como é que faz a foto? Você tira as fotos com os canais separados. Depois monta em software. Em cor com RGB colorido. Então é assim que a fotografia de altíssimo nível é feita. E amadores fazem isso. Então dá para fazer com cor falsa também. Com os filtros com o filtro H-Alpha S2O3. Da paleta Hubble. Que é aquela cor bastante usada. São filtros de banda estreita. Mas esses para as fotografias em cor ótica no geral assim. Tem os filtros de banda larga. Que são RGB. E tem também um filtro que chama de luminância. Que é um filtro que pega tudo. RGB integrado assim. Não tem um corte. Aí esse você usa para pegar a informação de brilho. Você usa o outro só para colorizar esse daí. E na maior parte das imagens que você mostrou. Era com esses filtros fora? Então. Todas as imagens que eu mostrei eu fiz com câmera DSLR. Que é a minha câmera. Que já é colorida. Mas dá para fazer com câmeras dedicadas. Com os filtros assim. Tem até gente que tira a matriz de Bayer da DSLR. Faz a DSLR virar preto e branco. E coloca os filtros externos. Porque a eficiência é maior. Mas no meu caso não. Todas já direto da câmera. Obrigado. Muito obrigado Gabriel. Gabriel. Vamos. Agradecer novamente. Obrigado. Eu que agradeço. A gente espera até a próxima quinta. Para a próxima palestra. Eu queria ter isso. Olha. Você pode até... Olha. Olha. ... Obrigado.